Tendo imagens aí de Ilha Grande também, que enfrentou uma chuva histórica, nunca vista desde o início da medição. A chuva foi tão grande, tiveram tantos deslizamentos que o mar mudou de cor. É isso, nessa chuva histórica aí, foram 548 milímetros em 24 horas, numa comparação esperada, são 166 milímetros para o mês inteiro na média de abril. Então veja que isso é muito, muita chuva para uma região. Mas eu quero sempre frisar aqui, nós temos que preparar as nossas cidades para o futuro, preparar as cidades para eventos extremos. E nós vamos chamar a atenção para essas imagens aí na região da Baixada. Na Baixada nós temos sérios problemas de falta de infraestrutura, são problemas, uma dívida muito grande do poder público. Obrigado, Edmilson, obrigado pelo seu trabalho, pelas suas informações. E assim a gente termina o nosso RJ1 de hoje, especial, nessa cobertura da tragédia das chuvas no Rio. Outras informações você tem a qualquer momento e a cobertura completa no RJ2, no RJTV 2ª edição. Muito obrigado pela sua atenção, boa tarde e até logo mais. Boa tarde, gente. Tchau. Boa tarde, gente. RJ1ª edição, oferecimento Supermarket, mais de 120 lojas perto de você. É preço, é perto, é Supermarket. Boa tarde. Uma nova tragédia provocada pelas chuvas fortes no Rio. Em Paraty, uma mãe e cinco filhos morreram num deslizamento de terras. Em Angra dos Reis, um morro veio abaixo, matando um morador. Treze pessoas estão desaparecidas. Em Mesquita, a Baixada Fluminense, um homem morreu, elotrocutado, tentando salvar uma vítima da enchente. A rodovia Rio Santos está interditada por causa da queda de barreiras. E ainda, as novas regras para a entrada de viajantes no Brasil. Na Ucrânia, a Cruz Vermelha tenta resgatar civis da cidade de Mariupol, a mais devastada pela guerra. Moradores de Odessa se unem para preservar a beleza e a cultura da cidade conhecida como Pérola do Mar Negro. E já está no espaço o satélite criado por professores e alunos da Universidade de Brasília. O Jornal Hoje está começando. O Rio de Janeiro vive uma nova tragédia provocada por causa das chuvas fortes. Em todo o estado, até agora, as autoridades confirmam oito mortes. Houve deslizamentos de terra no litoral sul do estado. Na região metropolitana, uma das áreas mais atingidas é a Baixada Fluminense. Muitas áreas ainda estão completamente alagadas. Vamos, então, direto ao Globocop, onde está o repórter Genilson Araújo. Até difícil dar boa tarde para você, Genilson. Por favor, vamos com as informações. Exatamente, Zileide. Olha, para muitos moradores aqui da Baixada Fluminense, esse sábado tem sido um sábado de muito trabalho e de muitos transtornos. Com as últimas 24 horas de chuvas, muitas ruas, centenas de ruas aqui nos municípios de Belfor Roxo e também de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ficaram completamente alagadas. Vocês vão ver agora imagens ao vivo aqui do Globocop, do município de Belfor Roxo, aqui na Baixada.